Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Assim, logo de cara aqui eu vou estar criando 3 lugares novos Um deles... pra cá? Sim, eu vou botar esse Rush Anchor aqui, logo ao lado desse lugar aqui de gelo Que isso vai fazer o Poupota Harbor, ou seja, Porto Poupota, mas não vou aqui Agora eu vou vir aqui pra Domina, mas também não vou pra Domina, eu vou... cadê? Vou usar o Golden Seed, que é um item que você consegue plantando coisas Então assim, a partir do ponto que você colhe cerca de 60 paradas mais ou menos Você vai ganhar esse artefato E agora tem mais um lugar pra criar, que é o lugar onde eu vou Eu vou aqui pro Lago Quilma E vou finalmente usar o Torch Coral, que é um item que está aqui no meu inventário há muito tempo E é pra lá que eu vou agora A princípio dessa conversa Valery, meu amor, eu não posso deixar o Capitão e os meus companheiros de barco Você deve voltar pro navio, meu querido David? Não existe algo como liberdade para nós Capangas Amor Eu sei, eu nunca devia ter me apaixonado por um pirata Ah, olha David Esses caranguejos estão andando por aí Siris, na verdade Ah, então eles são Siris Nossa, eles não parecem muito Siris hoje David, eu tenho... Hã? O que está falando? Hum... Deixa quieto Você deveria ir embora Eu... Vou rachar ele... Eu mesmo Rachar? Valery, você botou um ovo? Amor de verão Então O que acontece? Uma coisa muito importante nessa parada É você pisar em vários caranguejos Você tem que matar pelo menos 20 caranguejos Cerca de 20 né, mas Se você ver mais de 20 Não matar nesses de porrada né Tem que matar eles e os de pisar Porra, essas palmeiras na frente Avacaram o clube Ué, será que vai aparecer mais caranguejo não? Siris quer dizer Ah não, vai aparecer mais na frente Só que tipo É ao longo do... Dessa fase Que você tem que pisar em tudo isso de caranguejo Mas é aquilo, tenta pisar em tudo que você vê Porra, pé da maldita Tem, 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 tem Tem Mata Morre Agora eu vou indo aqui e entro nessa caverna Agora tem mais caranguejo para pisar Aí desce aqui Tem, 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 tem Tem, 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 tem Ó, outra XP Hum, vou pra cá agora Ah, que bicho legal Queria ter ele Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem O caceta Porra, ele é muito maneiro mesmo Olha o que ele fez comigo Novamente Agora já estou puto Dá para parar? Dá um Horyuken na bunda, pô só deu esse XP, achei que ele dava tipo 50 mil, opa, mais caranguejo pra pisar, glória a Deus, ah, fugiu, pera, eu vou voltar aqui pra pisar e mais caranguejo só por precaução, é, não tem mais caranguejo não, ah, uma Andine, vou tocar a música, ah, não se aproxima, diabo, ah, mano, eu não quero saber esse merda, hein? Olha a shadow em fião, ae, 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 ae 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 ae, ae ae, 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 Morto! Agora de volta na caverna. Eu tenho quase certeza que eu não pisei em 20 caranguejos. Eu tenho certeza, na verdade. Eu acho que mais pra cá é o final da fase. Opa, mais caranguejo. Fugiu de mim. Não! Caraca, eu fui driblado por um caranguejo. Quanto será que eu pisei? Vou pra cá então. Opa! Você pisou em 25 caranguejos, seu Lorde das Trevas. Inclusive esse número não me inclui. Ah, então eu pisei bastante caranguejos. Tô bom, tô bem. Então eu pisei em 26 caranguejos. Eu pisei em 26 caranguejos. Ué! Ô caceta! Caramba! Olha o tamanho da diabo. Jamanta! Jamanta do inferno! Que deixou grande, né? Eu vou dar nem uma bifuda aqui no Lighting Peak Extreme Firefly. Ó! Que ótimo uso da esquiva. Ô chocou! Ah, eu acabei levantando também. Eu aproximei muito depois que ele caiu. Mas é isso aí, né? O bicho tá morto. Ô! Ô! Pega tudo! Será que ele vai ganhar XP no Nintendo morrido? Ganha! Que fofo! Valery! Eu não vou deixar você mais sozinha. Nós estaremos juntos pra sempre. David! Meu amor! Você deve voltar pro seu navio. Mas Valery! Eu desisti de ser pirata pra que a gente possa ficar juntos. Meu coração está pronto pra ser todo dado de você. Não! Você não pode! Volte pro seu navio! Você sempre falava em relação a como você gostaria de ver o mundo. Você não lembra falando disso quando nós éramos crianças? Eu lembro. Mas eu era muito jovem pra saber de qualquer coisa. Ah! Eu vou retornar com o tesouro do monstro do mar. Eu vou vencer todos os monstros que não contracaram você. Eu disse isso. Mas eu disse... Você disse algo sobre ovo. Não! Eu estava falando sobre... É... Largar um ovo em algum momento no futuro. Eu não sou bobinha. Eu apenas sonho em ter um ovo. Valery! Agora vá! Eu vou odiar você se você não for. Vote pra seu navio! Valery! Eu vou voltar pra você! Dez anos depois! Ou... Não! Mesmo que sejam... Seis anos... Cem anos depois! Eu vou voltar pra você como capitão com cem pinguins sobre minhas asas! Não se esqueça disso! É um voto a você! E é isso aí! Eu vou voltar quando todos os monstros vão... Foram o instinto de todos os oceanos! Então adeus, meu amor! David! Então é isso, né? O que? Tu fala com ela? Consegui... Aish Platinum! Não sei o que é isso, não! Mas enfim... Ah! Ela falou no final que... Ela estava mentindo e tal! E ela realmente está com ovo lá já! E vai rachar sozinha! Para não atrapalhar os sonhos dele! Achei isso uma puta de uma idiotice, né cara? Pô! Deixa o cara ser feliz! Ele quer ter família também! Ter família é legal! Provavelmente vai morrer logo logo! O pirata não tem muita vida não! Vai voltar daqui a cem anos! Pelo amor de deus! Que papo furado! E é isso aí! Voltei agora pra casa! Onde... Tem muito Sproutling na minha casa! Nossa senhora! Que ódio! E agora eu vou subir aqui pro meu quarto! Pra eu poder contar a fofoca do dia pro meu cacto! Crab Lash! E bem! Eu pisei em 26 cactos! Então isso vai fazer com que no futuro... Outra missão eu possa ser feita! Porque eu matei os caranguejos siri! E é isso aí! Até o próximo episódio! É nóis!